Ó, vim aqui em cima de novo, hoje num convento, botar o pezão no chão, né, como mostro sempre, e mais uma árvore caída aí, infelizmente, aquelas gutatas, aquelas coisas, elas morreram secas, aí caiu mais uma árvore aqui, sequinha, sequinha, sequinha. Vou mostrar ali, e a gente vai descendo, porque a Rai não tá conseguindo nem subir, então é melhor a gente descer. Não, Rai? Ó, eu vou mostrar um pouquinho das que secaram e das que foram levadas, né, porque da festa da Penha não tem controle aqui nenhum, então a gente tentou, tentou entrar em contato com a Vale, nada deu certo, mas aí eu vou mostrar aqui o aperto no coração, ó, todas elas aí, todas secas já, não teve salvação. Quem deve ter pego, porque como tá aqui assim, ó, ó, se ela tivesse um bobinho, né, ainda a gente enterraria na terra aí, talvez vingasse, mas não, não teve jeito. Olha aquela torceira lá, ó, o que que tinha, ó, isso aí dói, pra mim dói, né, tinha que ter um órgão que fizesse essa, essa proteção. Olha só, todas mortas, é triste, 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 uma beleza sem igual tamanho aqui, mas como o convento, ele vive de doações, olha o tamanho daquela gutata, olha pra cima, gente, olha o tamanho daquela gutata lá em cima, caraca, é muito lindo, gente, lindo, 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 mas outra lá, naquela outra árvore lá, a Rô veio comigo hoje e ela falou assim, eu falei assim, quantos anos você subiu aqui? Um monte, você já viu quantas orquídeas aqui? Nenhuma, ó lá, então é todo mundo aí, vida, essa época do ano a gente não tem chuva aqui, e aí fica assim, por isso que mais que elas secaram, vou mostrar o habitat aqui, ó, seco, em meio às folhagens, né, que as folhas caem, né, mas seco, 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 então é época de respeitar, diminuir um pouquinho, não é parar, porque aqui tem o ovário da madrugada, ovário não, quer dizer, eu falei ontem, é, é, o frescor todinho aqui, e a gente não tem lá dentro da cidade, então é isso, infelizmente, eu não achei nenhuma, é, braçável aí floridinha pra mostrar, mas tem energia demais por aqui, né, é tudo muito lindo, ó, beijinhos, 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 mais uma demonstração de habitat pra vocês, uma pedreira, como eu gosto muito, e vamos descer, um beijo.